Despencados de voos cansativos, complicados e pensativos Machucados após tantos crivos, blindados com nossos motivos Amuados, reflexivos e dali antidepressivos Acanhados entre discos e livros, inofensivos Será que o sol sai pra um voo? Melhor eu vou esperar Talvez na primavera o céu clareia, vem calor Vê só o que sobrou de nós e o que já era E colapso o planeta gira, tanta mentira Aumenta a ira de quem sofre o mudo A página vira o som delira Então a gente pira e no meio disso tudo Como tipo passarinho Soltas a voar dispostos Achar um ninho Nem que seja no peito ou no outro Passarinho Soltas a voar dispostos Achar um ninho Nem que seja no peito ou no outro A Babilônia é cinza e neon Eu sei, meu melhor amigo tem sido o som Ok, tanto karma lembra a Magedon Orei, busco vida nova tipo ultrassom Achei, cidades são aldeias mortas Desafio, nonsense, competição em vão Que ninguém vence Pense no formigueiro, vai mal Quando pessoas viram coisas Cabeças viram degrau No pé que as coisas vão, João Doideira, daqui a pouco Resta madeira nem pro caixão Era neblina, hoje é poluição Asfalto quente queima os pé no chão Carros em profusão, confusão Água em escassez Bem na nossa vez Assim não restam nem as barata Injustos fazem leis E o que resta por seis Escolha qual veneno te mata Pois somos tipo passarinho Soltas a voar dispostos Achar um ninho Nem que seja no peito ou no outro Passarinho Passarinho Soltas a voar dispostos Achar um ninho Nem que seja no peito ou no outro Passarinho Passarinho Soltos a voar dispostos Achar um ninho Achar um ninho Nem que seja no peito ou no outro Passarinho Soltos a voar dispostos Achar um ninho Nem que seja no peito ou no outro Passarinho Passarinho Passarinho